E vocês se machucaram muito quando bateram as cabeças? Oh, que nota, Mônica! A minha cabeça é bem tulinha, ó! A minha também, ó! É bem tulinha! Ótimo! Ah, se meu segredo, eu vou fazer com vocês! Galinhas! Galinhas desesperadas Seres sobrenaturais que adoram a discórdia Turma da Mônica Live Action 1498 Pois é que eu não gosto é de ser enganado Ah, isso eu percebi! Esses dias pra trás eu tava vendo uns canais maravilhosos, sabe? Que apareceu pra mim E achei o Rádio do Chico Bento VHS, meus queridos, aparentemente amaldiçoado De 1989 Que, olha, é uma maravilha Espera um pouquinho que eu já volto, dá licença Agora vai! Olha, pessoal, nesse podcast do Chico Bento Apareceu a Mônica Apareceu a Magali O Cascão O Cebolinha Toda a nossa querida turminha reunida nesse local Galinha! Magali percebendo que não tem glândulas salivares Nós vamos falar dos nossos comerciais Não é mais comercial de esparadrapo, né? Tadinho do Chico Bento Ninguém acredita no potencial do garoto Todo mundo fica ali, ó, pensando Nossa, quem vai patrocinar esse lixo? Galelinha, será que o Chico Bento vai divulgar site de aposta? Ô, Turcão! Tá acordado, diabo? Agora nós vamos falar que tem um problema que todo mundo tem Cebolinha guardando ali que seja algo sobre a cura da calvície Da nos homens Nas mulheres Por favor, você dá algo sobre a calvície É que é um problema que ninguém gosta muito de falar, não, né? Mas eu faço! É que também o assunto não cheira muito bem, não, viu? Cebolinha, pensa rápido! O quê? O que é, Chico Bento? A desinteria! Como todo mundo sabe, a desinteria é um problema... Que isso, Chico? Pra mim, você ia falar, sei lá, de PlayStation 5? Daí vem um cara me oferecendo desinteria Bom, o patrocinador do nosso programa inventou agora uma solução Que é tiro e queda As famosas antissépticas rolinhas Lolinhas? Pessoal, vocês percebem que o Chico Bento só queria apresentar a sua lolinha A sua rolinha, né? E por um rápido momento, foi calado pela mídia Meu amigo, repreendo-se que com todas as palavras abençoadas do mundo Se eu visse isso aqui, eu corria E um belo dia de sábado, né, pessoal? Nossa turminha tava colocando um funk pesadão pra dançar na praça Olha, eu quero tudo menos dançar com essa turminha A Mônica chega lá, né, pra destruir a felicidade dos outros O Cebolinha, né, a Magali fica puta com a Mônica Gente, que susto Eu jurei que ela ia tirar uma arma da mão É que eu comprei uma fita mágica Estou louca pra ouvir São as notas musicais mágicas Que estão aqui dentro Que vão fazer vocês todos dançarem Ô Mônica, você tem certeza que tá boa na cabeça? Com certeza, eu tô boa na cabeça Nossa querida Mônica ali, né É completamente não alucinada Coloca a música pra rolar Galerinha, eu não sei Mas eu acho que tem alguma coisa se espalhando pelo ar, sabe? Não, é sério Se você ver isso aqui no parque, você não fica assustado não, sabe? Você não pensa Esse povo tá louco de... Meu amigo O Cebolinha não deveria ter dito isso O Cascão, né, galerinha Tava sendo humilhado ali por todo mundo E resolveu debochar Ele é debochado Ele é debochado O que me está incomodando é o seu cheiro, Cascão E se o programa não estivesse no ar Eu até diria mais umas coisinhas sobre este seu cheirinho Tá legal? Ô Mônica Pronto, já não falas no ar Agora pode falar Pessoal, o que que é isso? Esse povo aqui só sabe brigar O que que é isso, gente? Cadê o amor? Cadê a paixão? O Cascão é colocado ali no cantinho do castigo pela Mônica Ele fica com raiva disso E resolveu fazer uma manifestação musical Pessoal, o que que é isso? O que que eu tô assistindo? Olha, eu não tô entendendo O Cebolinha quase sofre um traumatismo craniano E ao invés da turminha ajudar Eles ficam ali, ó Humilhando o garoto Pobre Cebolinha Pessoal, o que que é isso que eu tô vendo? Magali tá puta da vida ali, ó Todo mundo escolheu a Mônica e ninguém escolheu ela Pessoal, a Mônica tá dando uma cheiradinha na planta ali Antes de cantar E com o que que isso se parece? Mas isso não acontecerá Se você que está me ouvindo Pessoal, o que a Mônica cheirou não era pra ser cheirado Salve as baleias Pessoal, vocês percebem que a turminha já ficou louca, né Com componentes da natureza Olha, com todo respeito aqui, a senhora Mas que véia feia Tá repreendida Que trem horrível Ó pessoal, o Lobo Mau tava tentando expulsar a vovózinha da casa dela Mas a vovózinha foi lá e não aceitou Ele foi dormir, menino, nem ligou O Lobo Mau ficou ali pensando o que que ele ia fazer Chega lá, chapéuzinho toda, toda pimposa Percebe que tem alguma coisa errada com a sua vozinha Um pouco diferente É, e deixou mal mesmo Olha só o tamanho da sua... Eu não sei o que falar Eu não sei o que... Eu vou te comer Suave, deslize Mônica Com classe Mas gente, que... Que que foi isso? Oh meu Deus, se não é o Cebolinha Metaleiro Maurício ele pensando Gente, que fumaça é essa que estou inalando Eu vou te comer E aí